Vem e adorar, estamos aqui Senhor, ao Senhor, para louvar e agradecer, vem e sei e adorar. Toda a comunidade, checa lá! Nesta Santa Missa de hoje, queremos rendir graça ao nosso Padroeiro São Francisco, que protege esta nossa cidade de Petrolândia, ao nosso rio, tão sofrido como eu já dizia o ano passado, aqui nesses festejos. Mas queremos também colocar no altar do Senhor, porque Ele é vivo, a água é vivo. Queremos colocar também os 50 anos da Pastoral dos Pescadores, a nível de Brasil, celebrando aqui em Petrolândia, junto com todos os pescadores e pescadoras de diversas comunidades e regiões que compõem os seis municípios. Queremos também colocar no altar do Senhor os 15 anos da Pastoral dos Pescadores, no território da Bioscésia de Floresta e, de modo mais preciso, aqui em Petrolândia, onde tudo começou como caminhão. Colocar também no altar do Senhor todas aquelas pessoas que nos pedem orações, aquelas pessoas enfermas que se encontram.